Uma noite de muitos louvores e adoração ao Senhor. Esse foi o clima de abertura da centésima décima edição da Convenção Estadual das Assembleias de Deus. Esse evento ocorre duas vezes por ano, uma aqui na capital baiana, sempre no mês de dezembro, e a outra no meio do ano em cidades do interior do estado. É um momento especial para todos nós, porque nós nos encontramos aqui com todos os pastores da Bahia, as esposas, os pastores, os filhos, para tratar de todos os assuntos que é importante para o engrandecimento do reino de Deus, que é a nossa atividade de todos os dias. Atualmente, a Congregação Evangelica Assembleia de Deus tem 5 mil pastores na Bahia e conta com mais de 350 mil membros e aproximadamente 1.700 pastores em todo o estado. Esse encontro tem o objetivo de reunir esposas, filhos e pastores para a celebração de mais um ano de vitórias, como as construções de templos e a conquista de novas almas. Além de a gente reencontrar todos os pastores, até porque são espalhados nos 417 municípios do nosso estado, tem também a parte administrativa da igreja, porque a nossa convenção é quem faz a administração dessas igrejas em todo o estado da Bahia, mas também aquela oportunidade onde os pastores aprendem um pouco mais a parte de Deus, a parte da Bíblia, onde nós temos palestrantes, pregadores. Então, todo durante o dia tem atividade para os pastores, para as esposas dos pastores, para os filhos de pastores e também para os obreiros durante toda uma semana. A abertura do evento, que será realizado até sábado, contou com a participação do presidente da ALBA e a presidente do Instituto Assembleia de Carinho, que também marcaram presença. Angelo Coronel aproveitou para agradecer aos evangélicos. Estive aqui durante a campanha, antes da campanha, não poderia jamais deixar de estar aqui após a campanha. Vim aqui agradecer aos evangélicos que também hipotecaram o nosso nome para representar a Bahia no Senado da República. Faz com que as pessoas sejam bem coesas com Deus, com Jesus, então isso é muito importante.